Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos porque os seus pensamentos se tornam as suas palavras. Vigie as suas palavras porque as suas palavras se tornam as suas atitudes. Vocês vão começar a agir de acordo com aquilo que você fala. Vigie as suas atitudes porque elas se tornam os seus hábitos. Vigie os seus hábitos porque os seus hábitos mostram quem é você, que mostram o seu caráter, os seus hábitos revelam o seu caráter. Aquilo que eu faço todos os dias, aquilo que eu faço o tempo todo, Os meus hábitos, aquilo que eu repito, que eu faço com consistência, revelam o meu caráter. Vigie o seu caráter, porque o seu caráter define o seu destino. Não tem como o seu destino ser muito diferente disso. E se a gente pegar essa analogia todinha que a gente acabou de fazer e voltar ela toda no tempo, nós vamos chegar numa seguinte conclusão. Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Coloque um freio na sua boca. Vigie as coisas que você fala. Vigie as palavras que você declara. É o poder da palavra. Aquilo que você fala tem poder. Cuidado com o que você fala, porque o cérebro cria imagem. E o nosso cérebro não entende a palavra não. Se você fala o que você não quer, é aquilo que você acaba recebendo. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero perder venda, eu não quero que meu casamento se destrua. Você está levando energia para isso, você está focando nisso. Então, para de falar sobre o que você não quer e comece a falar sobre o que você quer. Sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que é importante para você. Então, vigie aquilo que você fala. O medo, ele é o oposto da fé. Se eu tenho medo de um câncer, eu não tenho fé na cura. Se eu tenho medo disso, é porque eu não acredito naquilo. Se eu tenho medo de uma coisa, é porque eu não acredito naquela coisa. Então, se você tem medo da sua vida financeira, se você tem medo do projeto que você está começando dar certo, quer dizer que o projeto que você está começando, você não acredita que ele vai dar certo. Então, o medo, ele é o oposto da fé. E a fé, ela é o oposto do medo. Você pode ter medo e você pode ter fé. A fé acaba com medo. Eu posso ter medo de começar um projeto e achando que esse projeto pode dar errado. Mesmo assim, eu acredito e declaro. Presta atenção. Não basta acreditar. Eu acredito e declaro com a minha boca aquilo que eu creio, aquilo que eu quero. E por fazer isso, eu trago à realidade aquilo que não existe. Semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Cuidado com o que você pensa. E aquilo que você permite que se aninhe os seus pensamentos pode trazer alegria ou trazer desgraça para a sua vida. Aquilo que a gente coloca na nossa cabeça de positivo, tá? Nos ajuda. Mas aquilo que a gente coloca de negativo na nossa cabeça, estraga. Se você olhar e disser, não tem futuro para mim. Se você olhar e disser, eu não vou conseguir. Se você olhar e disser, não tem sonhos para a minha vida. Pode ter certeza, não vai encontrar sonho nenhum mesmo, não vai dar certo. A boca fala do que o coração está cheio. A gente pode logo perceber do que está cheio a tua mente, do que está cheio o teu coração, pelo jeito que você fala. O que você está contando, as histórias que você está contando, o jeito que você está contando, a maneira como você está desejando coisas. Estão falando do teu coração, da tua mente. A nossa mente vai estar perdida em algum lugar? A gente vai encher com o lixo. Isso tem a ver com os amigos que nós escolhemos. Isso tem a ver com o que lemos. Querido, se você só lê porcaria, do que vai estar cheio a sua mente? Porcaria. Tem a ver com aquilo que a gente assiste, ou no cinema, na televisão, nos filmes, na internet. Se você está enchendo a tua cabeça de porcaria, tua vida vai ser uma porcaria. A sociedade faz pressão para nos ensinar a pensar do jeito deles. E aquilo que você permite que se anime nos seus pensamentos, pode trazer alegria ou trazer desgraça para a sua vida. Eu sei que você pode estar passando por uma grande dificuldade na sua vida hoje. Eu sei que parece que você não tem forças para se mover. Eu sei que é difícil. E só você sabe o quanto você está sofrendo. Mais ninguém. Parece que ninguém entende o que você está passando. Mas na realidade, o que você não sabe é que existem milhares de pessoas passando pela mesma questão. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai salvar você. Na verdade, você vai ter apoiadores, vai ter pessoas sendo bem para te ajudar. Mas só você pode te salvar. Só você pode te dar as mãos. Só você pode seguir adiante. Mas ninguém. Ninguém pode sofrer por você. Ninguém pode sorrir por você. Só você pode fazer a diferença na sua vida. Porque é a sua vida. E você tem esse poder de fazer, a partir de agora, uma outra realidade, dessa que você construiu até agora. Deixa para o passado aquilo que precisa ficar. E leve, a partir de agora, todas as experiências aprendizadas. Para você seguir adiante com um sorriso no rosto e dizer o final de tudo isso. É muito importante que conscientemente você escolha com quem você vai andar. É muito importante que você tenha a consciência de escolher pessoas que são pessoas positivas. Que vão levar você para um próximo nível. Uma pessoa que não consegue reconhecer as coisas boas que lhe aconteceram. E mesmo transformar as coisas ruins em aprendizado. E obviamente, se eu transformo em aprendizado, eu já transformei em coisa boa. Porque estamos aqui para aprender a sermos seres humanos mais dignos e melhores cada vez mais e mais. Qualquer coisa que me aconteça, seja prazerosa ou desprazerosa, tem um aprendizado, tem um crescimento. E na hora que você reconhece isto, você traz a gratidão. E a gratidão faz com que você mude o seu estado vibracional. Fala assim, nossa, olha o que eu recebi. E isso faz com que você se sinta mal. E ao mesmo tempo, a gratidão, ela te põe no movimento de devolução. Então, toda pessoa muito grata é uma pessoa que retribui também. Então, quando você recebe um presente, você fala, nossa, que bacana o que essa pessoa me deu. O pensamento que vem já é, nossa, o que eu poderia dar pra ela também? Mesmo que não seja de imediato, mas alguma coisa que você também quer retribuir. Então, a gratidão te põe neste movimento de receber e de dar. E este movimento é um movimento do amor. Do amor adulto. A criança tem este movimento apenas do receber, porque ela está em formação. Mas, no adulto, a gente já tem a condição de fazer esta troca. Então, se amar em primeiro lugar, o caminho para você se amar, é justamente começar a reconhecer as coisas boas que te aconteceram. E ser grato por tudo isso. E desta gratidão, te vir naturalmente o impulso de uma retribuição. Não como um pagamento, mas como a graça. Então, eu fui agraciado e agraciado também serei. E agraciado também farei outra pessoa. Então, é quando você joga a sua graça sobre o outro. Nesse momento, você está em graça. Estar em graça significa estar em Deus. Porque o sentimento de amor é o sentimento que nos unifica ao Criador, ao Divino. Uma pessoa que ama a si, ama também ao Pai. Quem ama ao Pai, também ama a si. E aí Vai para você, sabe?